Meu nome é Luziane Guedes, sou mediadora comunitária do programa Mediação Comunitária do Ministério Público no Distrito Federal e Territórios. Estou aqui para fazer um convite para todos vocês moradores da cidade de São Sebastião. É um convite para a formação de mediadores comunitários. As inscrições vai até dia 8 de agosto através da plataforma Zoom, o curso totalmente online e gratuito. Você que deseja ser um mediador comunitário pelo Ministério Público do Distrito Federal e Território, junte-se a nós! Legenda Adriana Zanotto